Olá gente boa! Estamos em dois vizinhos na Sociedade Rural, no Parque Exposição, onde acontece a partir das 14 horas de hoje o leilão da primavera. Nós temos mais de 500 animais, muita qualidade, como esses terneiros que aqui estão, que é o lote número 15, que demonstra a pujança dessa região, a qualidade dos animais que vamos vender. Cruzamento de Ancos, cruzamento de Érifor, alguns cruzamentos excepcionais de Nelore e Tabapuã, alguns lotes de fêmeas também de altíssima qualidade. Mas eu gostaria de fazer um convite aos amigos para que se inscrevam no nosso canal. Nós precisamos fortalecer o instrumento que faz as boas compras. O nosso canal hoje tem mais de 3 mil inscritos, né? E em todo o Brasil nós precisamos que mais gente se inscreva para que ele seja forte, para que nós fortalecemos os negócios de vocês, fortalecemos o agro. Portanto, inscreva no nosso canal, cadastre na nossa empresa e venha participar conosco. Deixe o seu joinha e, com certeza, nós seremos muito mais fortes com a sua participação. E aí